Olá amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Para ficar sabendo de mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, assistir o vídeo inteiro e ativar o sininho de notificações. Oron deixou a mansão. Ele se encontrará com os homens para corrigir o erro cometido por Eta. — Naquela época você também estava com saudades de casa, não é? Ele diz que quando o meu pai chegar, iremos embora daqui. Depois, Sara vê uma flor ali e arranca, dizendo que é a flor preferida da minha mãe. Naquele momento, o brinquedo de Sara caiu na piscina. Sara se inclina muito na piscina enquanto tenta pegá-lo. Quando Oron vê, ele puxa Sara e pergunta, — Você está bem? Quando Ira os vê, ela imediatamente vai até eles e diz a Oron para ficar longe de minha filha e a leva embora. Depois, Ira pega Sara e a leva para casa. Ira pergunta a Sara, — Oron está bravo com você? — Meu brinquedo caiu na piscina do Sara. Ele diz que o tio também me contratou. Ira diz a ela, — Sara, você deveria ficar longe daquele homem. Depois, Ira troca as roupas de Sara. Depois, a empregada traz a comida para Sara e Ira. Ira faz Sara tomar café da manhã. Sara pergunta a Ira, — Você não quer comer? Ira diz que eu sou comida, — Você come tudo. Ira não quer comer nada de lá enquanto estiver lá. Quando Ira olha pela janela, Ela vê a polícia chegando. Quando ele sai, a polícia diz para eles, — Você vem conosco. Ira diz que se você vai perguntar sobre minha esposa, — Eu te contei tudo. Ele diz à polícia que há um mandado de detenção para você. Ira tem muito medo dessa situação. Ira diz a eles que você cometeu um erro. A polícia lhe diz que você está preso por ajudar e ser cúmplice de sua esposa. Mesmo que Ira diga que não tem nada a ver com esses acontecimentos, a polícia elegema os braços de Ira. Sultã e Afif o seguem. Sara ficou muito chateada com esta situação. Ira pergunta à polícia se minha filha pode vir comigo. Não posso deixá-la aqui. Mesmo que a polícia diga não, Ira abraça a filha e diz que não irá a lugar nenhum sem deixá-la. Quando a polícia vê isso, Manda a criança vir também. Depois que Ira vai embora, Afif diz que é isso, Deixe Celso que bem ficar dentro de casa o máximo que puder. Naquela época, Orun conversou com os inimigos de Eta. Mas seja o que for que Orun ofereceu ao homem, Ele não aceitou. Orun diz a Irã que Ira e Sara deveriam aumentar a segurança da casa que me foi confiada. Naquela época, Ira foi à delegacia. Sara ficou assustada ao ver Ira algemada. A polícia vai até Ira e a convida a prestar depoimento. Sara não quer deixá-lo. Ira diz a ela, Sara, Eu vou conversar e irei. Você senta aqui e espera por mim. Quando Ira entra, Sara fica sentada e começa a esperar. Depois, A polícia começa a fazer perguntas a Ira. Ele pede a Ira que lhe conte tudo o que sabe. Ira conta tudo o que sabe. Mas a polícia não acredita no que ele diz e diz que você ficará aqui por um tempo. Enquanto isso, Sara espera no corredor. Ira pergunta a ele se minha filha pode ficar comigo. A polícia diz a ele que isso não é possível. Ira diz que não há ninguém com quem eu possa deixá-lo. A polícia diz-lhe que irá informar os serviços sociais. Ira também não quer isso e diz que tínhamos um ajudante. Vamos ligar para ele. Ira liga para Feliz, mas não consegue contatá-la. Naquela época, Oron também veio para a mansão. Ao saber que Ira foi levado sob custódia, ele sai imediatamente da mansão. O sultão disse que Oron estava ciente disso. Ele descobriu e foi imediatamente a Fife contar-lhe. A Fife liga para seus conhecidos e diz que Oron usará todos os seus meios para tirá-la de lá e farei o possível para evitar que ele saia de lá. Ira veio para Sara. Sua irmã Feliz virá para Ira Sara em breve. Preciso ficar aqui mais um pouco. Ele diz que irei assim que terminar meu trabalho. Sara o abraça. Ele diz venha também, Mãe, não me deixe. Quanto a Ira, não ficarei aqui por muito tempo. Dizendo que tem que ser assim por enquanto, ele assenta na cadeira e manda ela esperar aqui. A polícia levou Ira embora. Sara está esperando lá. Ira está muito chateada com esta situação. A polícia o colocou atrás das grades. Ira pergunta à polícia, Ela não pode ficar comigo até a chegada de Feliz? A polícia responde que não e vem embora. Oron liga imediatamente para Daphne e pergunta, Você pode ir à polícia imediatamente? Quando Daphne pergunta o que aconteceu, Oron diz a ela que Ira foi levado sob custódia. Daphne imediatamente começa a se preparar. A irmã mais velha de Daphne pergunta a Daphne, Você herdou aquela filha? Daphne diz a ele que não pode deixar uma menina sem mãe e vem embora. Oron também foi à delegacia. Ele vê Sara sentada no corredor. Oron olha para o policial antes de ir até ele. Ira está muito preocupada em deixar Sara. Após se encontrar com a polícia, Oron segue em direção a Sara. Mas Ira disse a Sara para ficar longe de Oron. Oron se senta ao lado de Sara. Oron não sabe o que dizer a Sara. Depois, ele diz a ela que sente muito. Sara conta a ele que levaram minha mãe. Se Oron disse que voltaria, com certeza voltará porque é uma boa mãe. As mães cumprem suas promessas. Está com fome? Ele diz que você quer comer alguma coisa. Mas Sara não quer isso. Depois, Oron vem ver Ira. Ira pergunta a Oron sobre Sara. Oron também está esperando por você. Ele diz que fará o possível para tirar você daqui. Ira diz que meu assistente virá a buscá-lo em breve. Oron diz que estaria mais seguro em casa se eu comprasse. Mas Ira diz a ele que você viu que a Fifiã me fez comigo. Não posso mandar minha filha para aquela casa. Oron diz a ele o que você quiser e vai embora. Oron vai até Sara e traz algo para ela comer. Enquanto isso, Daphne vai até Ira e ouve tudo dela. Daphne diz a ele que cuidarei dele de agora em diante. Ira pergunta a ele, posso sair agora? Daphne diz a ele que conseguirei permissão para defendê-lo. Ira diz a ele, por favor, peça permissão para ligar. Devo ligar para um assistente e deixar Sara com ele? Daphne sai de lá para fazer o possível para tirá-lo de lá. Oron não sai do lado de Sara e olha para ela. Quando Oron está prestes a ir para Ira, Sara diz a Oron, diga à minha mãe que a amo muito. Enquanto isso, enquanto Ira espera ansiosamente, Oron vai até ela. Quando Oron chega, Ira pergunta a Oron sobre Sara. Oron diz a ele que foi muito bom ele ter-lhe enviado um doce. Ira começa a chorar depois de pegar o doce. Oron diz a ela que você sempre foi uma mulher forte, então você sempre tem que ser forte. E quando ele está prestes a sair, ele se vira e diz a ela que se precisar de alguma coisa, avisa a polícia e eles vão mandar para mim. Ira diz a ele que não preciso de nada. De lá, Oron volta para Sara. Sara sentiu sono e até adormeceu. Oron se senta ao lado dele e o coloca de joelhos. Nesse momento, Ira liga para Feliz e pergunta se você pode cuidar de Sara um pouco. Feliz desliga o telefone, dizendo que ele não pode correr tais riscos. Ira pensa desesperadamente no que fazer. Depois, ele lhe diz que quer conhecer Oron. Quando Oron chega a Ira, Ira diz a ele que minha filha está sob seus cuidados até eu partir. Oron já havia oferecido isso a Ira, mas Ira não aceitou. Oron aceita a oferta de Ira. Para ficar informado sobre mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo e comentar. Até mais. Desejo-lhe dias felizes. Desejo-lhe dias felizes. Desejo-lhe dias felizes. Obrigado.